Fala pessoal, siga aqui, 3 anos pra vocês, o vídeo informativo, com o que você pode encontrar aqui no canal. Atualmente somos o maior canal focado em Monster Hunter do Brasil, e aqui você vai encontrar vídeos de segunda a sexta-feira com informações, curiosidades, guias, builds e muita gameplay, voltadas para todos os jogos da franquia, desde os mais antigos até os mais recentes. Recentemente também estamos utilizando a aba de comunidade aqui do canal no YouTube, para fazer quizzes de Monster Hunter, que além de gerar um engajamento legal entre a comunidade e testar os seus conhecimentos, faz com que você aprenda mais sobre alguns temas do jogo. Os quizzes estão rolando 3 vezes por semana, e geralmente de terça, quarta e quinta-feira, então fique atento à aba de comunidade do canal. Essa aba também é utilizada para interações com vocês, através de perguntas para a comunidade, ou para trazer alguma notícia rápida de alguma novidade sobre o jogo. E para você que está jogando Monster Hunter e quer achar uma galera para jogar junto, seja de Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, ou até mesmo alguns Monster Hunters mais antigos, por emulação de PC ou celular, você pode acessar o Discord do nosso canal. Lá temos uma comunidade bem amiga de pessoas que gostam da franquia e gostam de jogar junto, e com certeza você vai encontrar alguém para jogar com você e bater um papo sobre Monster Hunter. O link do Discord do canal está na descrição de todos os vídeos aqui do canal, na capa do canal, e claro, estou deixando mostrar para vocês aí também nesse vídeo. Já para a galera que dá um suporte para o canal através do sistema de membros, vocês têm acesso a uma playlist exclusiva aqui do canal, com as lives gravadas que vira e mexe eu faço por aqui. A playlist conta com atualmente mais de 300 lives gravadas, com momentos bem legais, como lives de lançamento de Monster Hunter Rise, live da beta de Monster Hunter World, é esse bom, bem antigo essa live, lives de lançamento do Cerco da Kuvitar Off, lá do World Base, entre algumas lives de desafios que eu faço com a comunidade aqui, jogando com vocês, e lives de outros jogos também que eu gosto de trazer, como Sekiro, Elder Ring, Red Dead Redemption 2, e até mesmo Destiny, que é uma das minhas franquias favoritas, que eu comecei o canal aqui por curiosidade fazendo vídeo de Destiny. E todas essas lives com muito bate-papo com o chat, o que faz com que você tenha um engajamento bem legal, e tenha informações bacanas sobre o assunto da live ou qualquer outra coisa que a gente estiver falando ali no momento. Então sempre tem um bate-papo bem legal aí com a galera do chat. E ali é claro que a galera que é membro do canal tem um espaço no final de todos os vídeos dedicado a agradecer ao seu apoio. Então sempre aparece no final do vídeo lá o nome de todo mundo lá, o meu muito obrigado, porque é o mínimo que eu posso fazer pra vocês. O Zika aqui está elaborando mais novidades para o pessoal que for membro. Então para você que já é membro do canal, espere por novidades dentro aí dos próximos meses. E para quem quiser se tornar membro do canal e ter acesso a playlist de agradecimento e as novidades que estou preparando, é só clicar no botão Seja Membro do Canal, e a partir de R$3 você já tem acesso às exclusividades. Sério, R$3 ajuda demais o canal, vocês não tem noção. Então pense com carinho e ajude o Zika aqui, afinal tem muita fralda ainda pra comprar até meu filho crescer, viu? O bichinho está com 4 meses, e a gente tem tempo ainda pra crescer, tem muita fralda pra comprar. Já bá feito, você também tem aqui no canal algumas lives esporádicas, né? A gente tem as lives gravadas, mas você, claro, tem as lives ao vivo pra você assistir mesmo você não sendo membro. Essas não tem data definida atualmente, porque tá meio complicado aqui, né? Mas então eu faço quando dá. Mas todas as lives do canal são voltadas para conversar com vocês no chat, tirar dúvidas, e sempre que eu estiver jogando Monster Hunter serão com salas abertas pra que vocês possam entrar e jogar junto comigo. Na real, a gente mais conversa do que joga as lives, então eu sempre tento manter aquelas lives mais focadas na comunidade, pra gente ter um bate-papo, engajamento, tirar dúvidas e afins, né? E claro, se tiver jogatina de Monster Hunter, sala sempre aberta pra você entrar e jogar junto com o Zig. E é isso que você encontra aqui no canal. Meu muito obrigado a todos vocês que ajudaram a construir esse canal e fazer dele o maior canal de Monster Hunter aqui do Brasil. Eu tenho orgulho de falar isso, que é o maior canal de Monster Hunter do Brasil, porque, cara, se não fosse por vocês, a gente não teria chegado a tanto, e é muito bacana ver essa comunidade de um jogo que eu gosto tanto crescendo desse jeito. E sem vocês isso não seria possível. E um agradecimento especial para os membros que apoiam diretamente aqui o canal. A ajuda de vocês é indispensável pra manter o Zig motivado e a buscar mais conteúdo diverso pra vocês. Seja da franquia de Monster Hunter, ou até mesmo de outros jogos do mesmo gênero. E se você que não é inscrito gostou do que viu aqui, se inscreva e já ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. E já deixe também o seu like pra fortalecer o vídeo e ajudar ele a alcançar mais pessoas pra conhecer essa maravilhosa comunidade de Monster Hunter que a gente tem. Valeu pessoal e até mais! Tchau! 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 Tchau!